Boa noite a todos e a todas. Boa noite, presidente e vereadores. Acabo de ver agora a ordem do dia e vi que a Comissão Especial de Inquérito para investigar os e-mails da Fundação ABC não entrou na pauta para hoje a gente discutir. Para quem não sabe, vocês que não estavam aqui na sessão passada, eu e o vereador Caram recebemos uma denúncia gravíssima. A denúncia dava conta de que, para vocês entenderem, a Secretaria da Saúde administra, tem o Hospital Irmã Dulce, o UPA e o Centro de Hemodiálise, que não são administradas pela Secretaria da Saúde, e sim por uma OAS que chama Fundação ABC. E ela leva cerca de 55% do orçamento da saúde, que é quase 300 milhões. E aí o que acontece nessa OAS? Ela fica com esse orçamento para administrar, para cuidar do hospital. E o vereador Caram, eu tinha descoberto que em 2013 foi feito um empréstimo de 11 milhões sem passar por essa casa. e a lei orgânica é clara, que tinha que passar por essa casa. Tanto é que eu denunciei isso para o promotor, e o promotor está pensando seriamente em fazer uma ação para pedir o afastamento do secretário de saúde por crime de responsabilidade. Por quê? Por uma formalidade. Aí o que aconteceu? Fizemos uma audiência pública, uma reunião da saúde, da Comissão da Saúde, e eu pedi que fosse aberta. E o vereador Serrano, presidente da Comissão da Saúde, pediu até filmagem, graças a Deus. E nesse dia, nessa oportunidade, com a Fundação ABC aqui, o vereador Caram, denunciaram para ele que as empresas pagam o ISS... Desculpa, gente. A Fundação ABC retém o ISS e o INSS das empresas e não repassa para a prefeitura. Ou seja, você é trabalhador que tem comércio, se você não passar o imposto, você fica lá com fiscais da prefeitura na porta da sua. Você vai para a inscrição, você vai ser cobrado. Essas empresas, não. O secretário, o superintendente da Fundação ABC, falou, claro, aqui que estava fazendo apropriação em débita. Apropriação em débita. Claro, em outro som, vocês podem ver na página do Caram, a pouca vergonha. Então, não tem que ter moro só em Curitiba, investigando o governo federal, tem que ter moro aqui na Praia Grande. Aí, o que acontece? O ISS, denunciaram uns e-mails para a gente, e já que acusaram a ex-secretária do Cunha, que é a Jamile, falaram que foi ela que denunciou uns e-mails, que dava conta, que prestava... Como que era? Tipo assim, a Secretaria da Saúde, a chefe de gabinete, mandava para a Fundação ABC, para a vice-coordenadora, para a vice-superintendente, para ela contratar pessoas, para ela contratar empresas, negociava o centro de nefrologia com total gerência. Então, é uma maquiagem essa OAS. E aí, o que aconteceu? Não foi a Jamile? Então, eu também quero saber quem foi que fez a quebra dos e-mails, que tem que se investigar também. Tem que se investigar a quebra do sigilo dos e-mails, mas tem que investigar a gerência desses e-mails. Por quê? Se o governo federal fala lá assim, chuchuzinho da minha horta, contrate essa empresa. Estava na capa da Veja, estava na capa da Fora de São Paulo. Por que aqui em Praia Grande não está na capa dos outros jornais? Por quê? Eu não sei, mas eu acho que, para não ser investigado, tem que filiar no partido do prefeito, PSDB. Tem todos os partidos, é o que eu falo, não sejamos demagogos. Todos os partidos têm bandidos. Não existe um que se salve. E quem tiver um que se salva, aponta aqui para mim, porque eu queria ir para ele. E aí, para concluir, fiquei triste que vocês, vereadores, não assinaram, tinha uma formalidade, a CPI, que é a ceia aqui, tem uma formalidade de ter que ter um terço de assinaturas. Eu tinha que ter seis assinaturas, mas eu só tenho quatro assinaturas. Por isso que não está na ordem do dia. Mas, mesmo assim, quero informar que semana passada fiquei duas horas no Ministério Público protocolando todas as denúncias que eu fiz aqui. Entreguei os e-mails lá, entreguei todas essas denúncias lá, eu e o vereador Caram. E entreguei também todas as outras denúncias da OZAM. Tudo o que eu fiz até hoje que não teve resposta, porque o mandato acaba dia 31 de dezembro de 2016. Então, eu tenho todos os requerimentos lá que foram respondidos e os que não foram. Aquilo que não me satisfez, e eu não vou conseguir dar satisfação para vocês, sociedade, já está tudo na mão do Ministério Público para ele trabalhar e poder investigar. Oxalá, o judiciário de Praia Grande, porque, por exemplo, o prefeito, por conta do refeitório que o Vitrolinha denunciou no mandato passado, está com os bens bloqueados, e a promotora também pediu o afastamento dele, do cargo, só que o juiz aqui não deu o afastamento dele. A ação da dação em pagamento, a mesma coisa. Então, nós temos, sim, que fazer moção de congratulação ao juiz Moro, mas eu gostaria de fazer uma moção de congratulação aos juízes aqui dessa cidade, porque eu, sim, já homenageei uma promotora aqui, que é a doutora Ana Molinari. E tem que homenagear vários outros promotores, o doutor Vinícius, que afastou também já a secretária de Promoção Social, e tem denunciado várias outras coisas da prefeitura. Então, a verdade tem que ser dita, que atire pedra quem não tenha telhado de vidro, e que me fale um partido que não tenha bandido. Está na hora de limpar a mesa. A sociedade tem que ir para a rua, e tem que se mobilizar para poder falar, que nos partidos tem gente decente para representar a política brasileira. Uma boa noite a todos vocês. A vereadora só não me permite uma parte. Não, não me permite, vereador. Muito obrigada. Bom, estou aqui para justificar para a população que, novamente, mente um vereador. É tão triste ver a mentira. Por que digo que é mentira? Teve uma sessão que um vereador dessa casa falou que não foi verdade, que esta vereadora propôs, não teve nenhum projeto aqui para discutir o vale-refeição e o plano de saúde, o benefício ao servidor. E aí eu acabei esquecendo de apresentar na outra sessão. Apresentarei na outra sessão, mas por dois anos seguidos, 2014 e 2015, apresentei a emenda LDO, então isso é projeto, emenda à Lei de Diretriz Orçamentária, para que contenha benefício ao servidor, que foi rejeitada por essa casa. Agora, o vereador subiu nessa tribuna e disse que... Cadê? Que eu não pedi voto para nenhum vereador para propor a CEI de inquérito aqui, para investigar os e-mails. E aí eu quero dizer, infelizmente a ata não está aqui ainda, mas, na sessão passada, aos 48 minutos e 52 segundos, eu vou dizer o que eu disse lá, está degravado, está no vídeo, é só ver, ainda bem que agora tem vídeo, não adianta mentir. Já que vai ser pautado, eu falei, na próxima semana, faça o jus que todos os vereadores presentes assinem o pedido desta comissão de inquérito, pois eu já tenho quatro assinaturas. Como que fala que eu não pedi voto se eu pedi deste microfone? Olha só, este microfone, todos estavam presentes e ouviram aqui nessa tribuna. foi para a comissão de redação e justiça. Os vereadores que estão na comissão de redação e justiça são... Posso pegar o meu projeto? Está aí pautado ou não? Meu projeto está aí? Acei? Vereador Marcelino, vereador Serrano e vereador Serginho. São da comissão de redação e justiça. Então, eles ficaram sabendo. Tinha quatro assinaturas, eles podiam assinar, seriam sete, já podia propor. Então, a gente não pode alegar desconhecimento. É só falar, não quis votar, sou contra, não quis assinar, mas não votar com a verdade, que isso é muito feio. O político tem que saber falar a verdade para o povo. Uma boa noite a todos. Tinha quatro assinaturas, Tinha quatro assinaturas, Tinha quatro assinaturas,